E eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espuma mais ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra apagar E eu sei que aí estou aqui pra te pedir perdão Cabeça dói, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Não encontro uma palavra só pra lhe dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E que de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu sei que aí estou aqui pra te pedir perdão Cabeça dói, coração na mão Cabeça dói, coração na mão Cabeça dói, coração na mão O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E que de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar